Olá galera, estamos juntos aí Então quero fazer um pequeno sorteio aqui pra vocês Aquelas pessoas que deixar mais comercial Ver mais comercial a partir desse mês Até o dia 7 do mês que vem Vai ter um sorteio aqui, entendeu? De um brinde pra vocês também Mas vai ter o sorteio também Então pessoal, está contando lá 2 minutos e 40 O vídeo, e não é possível O vídeo não é só isso O vídeo é O mínimo dos vídeos aí é 6, 7 minutos Os meus vídeos são grandes Às vezes é 12, 15, 18, 21 minutos Entendeu pessoal? Eu vi até 10,50 minutos Então eu creio que vocês têm que ver os vídeos todos Entendeu pessoal? E eu vou fazer os sorteios Aí pra vocês E pra começar Vou ter que indicar logo pra vocês Aquelas pessoas que gostam de deixar o violão assim Se estiver em cima do sofá Por enquanto Se você estiver tocando naquela hora Vocês podem deixar ele aqui Mas o violão tem que ficar sempre assim Tá gente? Em cima do armário O violão Muito importante Ficar em cima do armário Se possível Se não for tocar muito Foga as cordas Entendeu pessoal? É muito importante Esse Entendeu? Detalhe Esse detalhe Então eu Essa semana Teve um amigo que falou assim Meu amigo Luciano Acho que ele vai falar isso pra vocês Eu falei com vocês Várias vezes Sobre afinar violão Já falei E outra coisa Quando vocês não tem um afinador Vocês baixam Um dispositivo No Cifra Clube E tem um diapasão Pra afinar violão Gente No próprio celular De vocês Entendeu? Saiba disso Tá? Isso é muito importante Você baixa um diapasão lá E você Um afinador Que eu falo diapasão Mas é a mesma coisa Um afinador Você já baixa o afinador O afinador é bom Ele afina rapidamente O seu O seu violão Entendeu? Então você não pode deixar subir Nem baixar a afinação Entendeu? Mas Eu quero fazer um sorteio Sobre esse produto aqui Entendeu? Isso é um produto Simples Mas é muito bom Assim Porque ele já ficou até Ele já ficou até Cinco dias Aqui em casa É aberto E ele não Não descarregou Entendeu? Olha Ele tem um carregador Entendeu? Isso chama-se um lampião Entendeu pessoal? Aí é o sorteio Que eu vou fazer Aquele que deixar mais Like Mais comentários Mais comentários Aqueles que Mandar mais inscritos Mandar mais inscritos Falar Esse inscrito aqui O inscrito mesmo vai falar Foi recomendado Por fulano de tal A gente consegue ver Quem viu os comentários Ou não Então a gente consegue ver Então isso aqui é um lampião A luz solar Ele carrega a luz solar Gente Isso aqui ele tem um sensor Um sensorzinho E quando você está na luz Lá no sol Esse sensor acende E aqui Ele carrega a luz solar Entendeu? Muito bacana Tem uma lanterna Tem uma lanterna Entendeu? E bem resistente Entendeu? Carrega o celular Ele tem aqui Entrada para USB Carrega celular Entendeu? Então pessoal Esse lampião Vai ser um sorteio Para a galera Que mandar mais inscritos Para a galera Que vê mais comercial Que vê o vídeo todo Que eu vou conseguir ver lá Aqueles que estão vendo o vídeo todo Então esse mês Tem esse sorteio aqui Para aquela galera Sempre vai ter alguma coisa nova Sempre tem alguma coisa nova A partir de hoje Então eu estou Falando para vocês Talvez vai ter sorteio Alguma coisa Esse é um lampião Vocês já viram? Entendeu? Então no caso Ele ficou aberto Cinco dias Ficou aberto Eu creio que Numa noite toda Ele fica Umas três noites Entendeu? Ele é carregado A luz solar Está aqui a tomadazinha Também para carregar a luz Cadê? Essa tomadazinha aqui Ela carrega na luz também Entendeu? Uma tomadazinha Mas Se vocês quiserem Deixar ele no sol Ele tem uma luz Um dispositivo aqui É uma engenhoca Entendeu? Uma luzinha que tem bem aqui Que ela fica acesa Então durante o tempo Que ele fica mais ou menos Ele carrega Três horas Na energia Na luz solar Vamos dizer que Você fica mais ou menos Umas seis horas No sol quente Ele vai carregar Na luz solar É muito bacana Premiozinho Simples Que é bem legal para vocês Mas Só sabe Quanto Um 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 presente Desse baile Quando a gente Falta luz em casa Quando a gente vai pescar Entendeu? Quando a gente vai fazer alguma Entendeu? Você vai usar o lampião Se você não quiser usar o lampião Você usa só a lanterna Aí você trava o lampião Travou Aí aqui você vai usar a lanterna Certo gente? É muito forte Muito forte Certo? Então esse aqui é o brinde Daquele que deixar mais Que vê o vídeo todo E Falar Olha Eu estou compartilhando seus vídeos Eu estou arrumando mais inscritos para você Esse é o prêmio Tá gente? E vai ter mais Com certeza vai ter mais Dependendo do Então galera Vamos se ligar aí Vamos se ligar Vamos deixar Vamos ver o comercial Vamos ver o vídeo todo Porque o YouTube Eu já falei para vocês Ele só Só soma Se vocês verem o comercial O comercial é É um patrocínio Para o YouTube Para a torcida O YouTube E a nós Para a gente ganhar Alguma Alguma Micharia Entendeu? Em 4 Em 4 meses Eu recebo Na baixa De uns Uns 300 reais 300 e pouco Mas é descontado também Aí Eu recebo Uns 270 reais Por aí Entendeu? Então gente Ajuda o canal O canal é tão simples E humilde Ajuda o canal Não custa nada Eu estou deixando aí O brinde aí Para vocês Aqueles que Que deixar mais Escrito Procurar Assim Isso é 6 em 1 Entendeu? Lampião Lanterra Carrega no sol Carrega na luz Carrega no celular Então é isso aí galera Por favor E eu vou falar para vocês Eu vou querer uma música De vocês Aqueles que estão no meu canal Por favor Toca alguma música Para mim Manda um vídeo E quer presente também No dia de aniversário E eu quero o meu presente O meu presente Que eu quero O dia de aniversário De vocês Eu vou fazer Eu vou fazer aniversário Dia 15 de setembro Sábado que vem Olha Pelo menos O like de vocês O like dos meus inscritos Eu acho que eu mereço Os meus inscritos De 6 mil Poucos inscritos 15 de setembro Eu faço 52 anos Eu nasci em 1966 Entendeu pessoal? Entendeu? Do mês 9 15 de setembro Do mês 9 Valeu galera Tamo junto Então foi mandado o recado aí Vejo o vídeo todo Vejo os comerciais Entendeu? A contagem do vídeo Porque Isso só vai ajudar vocês Às vezes Não eu estou sem tempo Não Se você estiver sem tempo Vai fazer os seus afazeres Depois não Vou tirar o tempo Para mim ver o vídeo Mas eu vou ver tudo Entendeu? Tem pessoas aí Eu não vou citar o nome Muito legal Pessoas Pessoas abençoadas de Deus Mas tem pessoas aí Que só vê aquele vídeo Que pertence a ela Aquele vídeo Que ela mesmo gosta Essa pessoa só gosta Do vídeo dela Então ela deixa Somente um like Só Olha gente Tem vários vídeos Vocês podem deixar Tantos likes Que vocês quiserem Não custa nada Vai lá na Clica lá Na Na sinetazinha lá Deixa o like lá Aperta Gostei desse Gostei desse aqui Esse eu não gostei Mas eu estou Não vai deixar Deixa o like Aquele vídeo Que você gostar Você deixa o like Isso está aprendendo Eu falo sempre Eu falo sempre Com meus amigos Ah eu deixo Ah mas eu não estou deixando Eu deixo o like lá Tem pessoas que falam Não eu deixo o like Como é que vai deixar o like Eu não vejo Não existe isso Eu acho que quem deixa o like Ele vai querer mostrar lá O like dele Vai querer provar Aqui ó Estou deixando o meu like Né Eu creio que é assim Porque eu quando eu quero mostrar Como eu estou mostrando aqui O lampião Que vocês vão ganhar De brinde Para aqueles que deixar mais like Aquele que vê Que vê o vídeo todo Não é só deixar o like É ver o vídeo todo Ver o comercial Que vai contar lá E eu vou saber quem é A gente abre lá E sempre fica olhando Então eu vou saber quem é Então eu vou somar Aquele que deixou mais É o que vai ganhar o lampião Certo gente Vai começar um ganhando Depois que E sobre as camisas O simples aprendiz curioso É o joia O like Gostei Tudo Comentário Sim o comentário Tudo isso faz parte Então Então é o que eu ia falando Sobre as camisas Sobre as camisas A camisa personalizada Do simples aprendiz curioso As camisas Que vai sair Sobre os 10 mil inscritos Ela vai ser Uma camisa personalizada Uma camisa bonita Tamanho G Tamanho M Entendeu Depende Eu vou fazer Várias camisas Com nome bem grande Assim Um exemplo O nome Branco Com verde Bem aceso Camisa preta Com nome branco Verde E amarelo Entendeu Então Branco Verde Aliás Branco Verde E amarelo É isso aí Um nome bem aceso Bem personalizado Com aquele Violãozinho Do simples aprendiz curioso Paz Paz esperança e riqueza É isso aí Gente Então Aquilo ali É uma marca Zinha do canal Então vocês vão ter Aquela camisa Entendeu E Também vai ter Um sorteio Nesse sorteio Vai ter um DVD Que eu vou ter Que eu vou ter que ter O trabalho De fazer um DVD Com dez músicas Como eu prometi Para vocês Dez músicas Vocês que vão escolher Eu quero Eu fui o ganhador Eu não vou Sortear Eu vou sortear o CD O DVD Mas Vocês Eu vou ver qual é O ganhador E você vai falar Não A música que eu quero É essa Essa E essa E essa Vai escolher dez músicas E eu vou ter que ter Um trabalho Para fazer essas músicas Entendeu Agora eu não vou saber Igual o Luciano diz E o Marcelo Rezende dizia Igual o Luciano diz E o Marcelo Rezende dizia E eu Antes eu falava Dá trabalho Para fazer Gente Dá trabalho Para fazer Um vídeo Dá trabalho Para fazer Você imagina Que a gente chega Cansado Do trabalho Tem que se preocupar Muitas crianças Gritando E você tem que se preocupar Às vezes Você não está bem E você tem que fazer Aquele vídeo Entendeu Às vezes eu chego até Errar algumas pronúncias Em português Porque Na hora do Dá aquele nervosismo Assim Na hora de falar E a gente fala Sempre acaba falando Porque no meu canal Não tem nada De edificação Nada Eu falo Faço tudo ao vivo Faço questão Vocês sabem Vocês sabem Muito bem Que aqui Quando eu estou falando Eu falo algumas palavras Muitas palavras Às vezes erradas Por quê? Porque as pessoas vão lá Quando tem algum erro Tira alguma música Falou uma nota errada Vai Tira Tira Eu falei essa nota errada Ih caramba Sem querer Eu falei essa nota errada Aí fala Vai lá Tira Não Eu não tiro nada Eu deixo tudo lá Vocês veem É ao vivo Gente Por incrível que pareça O que eu faço aqui É ao vivo Para vocês Então por favor Considere Considere Por favor Teve um amigo aí Que falou Poxa Eu não sabia Que o comercial Era tão importante Pois é Gente Até eu também Não sabia Até o ano passado Agora eu não sabia Mas o comercial É tão importante Porque A televisão A televisão Quando A televisão A gente está vendo A gente via Antigamente Viam os comerciais Do supermercado Casas Bahia Que até hoje Nem mais Rola mais Esses comerciais Entendeu Hoje Nem se fala mais Nesse negócio De casa Bahia Isso aí Que eu não estou fazendo Comercial De nada disso Entendeu Então Só um exemplo Que eu estou dando aqui Eu falava De várias Empresas De várias coisas De vários produtos Entendeu É a mesma coisa O comercial Que rola No Youtube As empresas Mandam Para a gente Que está fazendo Ensinando alguma coisa Durante aquele tempo Aquele intervalo Que vai começar O vídeo Eu não posso ver Mas vocês não pode Chegar e pular O comercial Porque se vocês Pula o comercial Quem é que vai perder Sou eu Que vou perder Um tempão Aqui Fazendo Porque apesar De eu fazer Por prazer Mas Também Eu mereço Vou perder Um tempão Por quê? Porque eu fiz um vídeo Demorado Vocês foram lá Pou Pulou o comercial Me ferrou Me ferrou Pulou o comercial Então quer dizer As pessoas As pessoas Que fazem isso Eles não tem Consciência Eles querem ver O vídeo Gente O comercial Tem que respeitar O comercial É o principal Do vídeo É o comercial Gente O principal Do vídeo É o comercial Beijo O comercial É uma coisa Às vezes Que serve Para a gente É uma coisa Às vezes Que avisa A gente A gente não tem A gente não sabe A gente quer Aquele produto Entendeu E o comercial Vai ajudar Muito Então é isso Aí gente Tem vários Comercial Que rola Lá Que eu não sei Nem o que Que é Entendeu Porque se eu soubesse Eu até explicaria Mais Até porque Eu não posso Ver esses comerciais Então não sei Nem o que Que é O que que rola Sobre esses comerciais Porque eu não sou Autorizado a ver Agora Vocês Meus inscritos Vocês estão lá Para ver o comercial Vocês estão lá Para assistir O comercial Todo Ver o vídeo Todo E falar Olha Bacana Viu o vídeo Viu O comercial Assisti o vídeo Todo E aprendi Sabe por quê Porque eu tive A força de vontade De assistir o vídeo Todo Aquele vídeo Que eu não entendi Direito Eu fui lá Voltei Revi ele Deixa eu ver Aqui onde é Que eu não estou Compreendendo Deixa eu ver Onde é que Eu não estou Entendendo Esse vídeo Eu não estou Entendendo Esse Esse acorde Então Você vai entender Com certeza Se você for lá Várias vezes Ah não estou entendendo Porque eu comecei meu canal Muito errado Eu explicava Explicava Mas eu não falava Com atenção Que eu torço Para que vocês Aprendam Mesmo Por Deus Eu torço Para que vocês Aprendam Tocar violão E eu acredito Que muitas pessoas No meu canal Que aprendeu Muitas coisas Comigo São muitas pessoas Gratificantes E tem muitas pessoas Mal agradecidas Que aprendeu Muitas coisas No meu canal Saiu fora E não veio mais Agradeço Teve duas pessoas Aí bacana O Reinaldo Adelino É um deles Salve salve Meu querido Reinaldo Adelino E o Aquele outro Rapazinho Eu esqueci o nome dele Que ele gosta Das músicas Do 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 Raul Seixas Mas eu esqueci O nome dele Clário Santos Clário Santos Clário 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 Santos Meus parabéns Você voltou Meu amigo É isso aí A gente tem que aprender Com a humildade A gente tem que Olha A gente tem que começar Por baixo Pessoal Por tanta moleza Hoje em dia Gente O vídeo é longo Tem tanta moleza Hoje Que o pessoal Que é tudo assim Daqui a pouco Não vão nem inventar Mais controle Para a televisão Acho que nem tem mais Antigamente A gente ia lá Ligava a televisão Procurava o canal E rodava Como estação de rádio Hoje em dia Aí depois passou Por lá A tecla Do controle Entendeu Aliás A tecla da televisão Agora Passou Você ter É o Teclado O teclado Do computador Você vai lá Tudo com o Bluetooth Então Só um exemplo Eu comprei um teclado Sem fio E um mouse Sem fio Pro meu filho Que ele tem preguiça De mexer no computador Aí Ele pegou Começou Mexer no teclado Lá E achou fácil demais Aí Começou já fazer Já Jogo duro Eu falei assim Ah cara Sabe qual é o seu problema Vou deixar isso quebrar E eu vou deixar aquele Que está agarrado lá No computador Para você mexer Porque não é possível Quanto mais mole Quanto mais mole Tem o Brasil Olha gente Que eu sou da época Da humildade Eu nasci Na humildade Eu vim do sofrimento Eu passei fome Eu vim criança Do Ceará Para o Rio de Janeiro Eu passei fome No Rio de Janeiro Eu não tive privilégio Entendeu Eu aprendi Na porrada Mas eu nunca Fiz nada de errado Nunca me viciei em droga Entendeu Eu nunca Fui viciado Em bebida Entendeu Eu não tenho nada contra Já bebi sim Mas eu parei de beber E as pessoas que bebe Bem Que sabe beber Tem mais Que beber sim Entendeu gente Mas aquelas pessoas Que Eu era uma criança Eu não tinha um conselho De ninguém Hoje em dia Meus filhos Tem muito conselho Meu filho Por favor Cuidado Eu dou conselho A meu filho Minha filha Meus filhos Sempre Muito carinho Faço oração Todo dia Para todas as famílias Para todas as crianças Gente Eu faço isso de coração Eu ainda vou fazer uma oração Para todos os meus inscritos Com fé em Jesus Deus é grande Eu tenho muita fé em Deus Gente Deus é maravilhoso Então Olha Eu já falei muito Vitória Salve Salve galera Obrigado Mas veja aí Veja esse vídeo Vídeo todo Que eu fiz agora Para vocês Por favor Veja todo Considere-se Esse como Todos Todos Que eu fiz Tem mil e trezentos vídeos Mais de mil e trezentos vídeos No meu canal Deve ter Mais ou menos Cinco a seis vídeos De alguns inscritos Que mandou para mim E eu quero o vídeo De vocês também Galera Olha Eu estou falando aqui Vão lá no meu zap Deixa o vídeo E fala assim Esse vídeo aqui É para o canal Simples Aprendiz Faz igual a Valmira Eu sou do Simples Aprendiz Ela já fala Olha Simples 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 Aprendiz É Simples É isso que ela fala Eu acho muito legal A Valmira É gente fina Salve Salve Valmira Todos vocês aí Meus amigos Exemplo Siga o exemplo Do Luciano O exemplo Do Jorge Que bom seria Se todos os meus inscritos Seguissem o exemplo Do Jorge Do Luciano Da Valmira Olha gente Vamos lá Vamos ter prudência Vamos ter cautela Vamos lá Vamos ver o vídeo Vamos É Espalhar esses vídeos aí Vamos falar Você que é do Paraná Você que é do Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul De São Paulo Do Nordeste De Minas Gerais De vários lugares Meus amigos Deixa o like de vocês Recomendo esse canal Para mais pessoas É um simples Humilde canal Se eu quisesse Eu colocava Uma bleca legal Se eu quisesse Eu colocava Um raibã Eu tenho tudo isso Aqui em casa Mas eu não O meu canal Vai continuar assim Gente Simplesmente simples É isso Porque é um simples Aprendiz Curioso Eu não posso mudar isso Eu posso até melhorar A imagem Posso melhorar mais Explicar com mais cautela Isso sim Agora na simplicidade Tá gente Falei demais Né Mas Olha gente Um feliz feriado Um bom feriado aí Um bom fim de semana Feliz aniversário Para todos aqueles Que estão fazendo aniversário Papai do céu Abençoe Um forte abraço Tamo junto gente Amado Abençoe nome